Pessoal, saudações a todos. Meu nome é Bruno Graceli e eu fiz esse vídeo para mostrar como criar imagens com fundo transparente no GIMP. Bom, eu tenho essa imagem aqui e eu gostaria que ao invés do branco aqui, ela ficasse com fundo transparente quando eu colocasse ela no meu site na internet. Primeira coisa, eu vou redimensionar ela, porque eu não quero ela tão grande assim no meu site. Eu vou passar ela para modo RGB, para ela não perder qualidade quando eu redimensionar e vou vir aqui em redimensionar a imagem. Selecionar porcentagem e pôr 50%. Vou dar redimensionar. Agora ela já está do tamanho que eu quero. Agora eu vou adicionar uma camada aqui no fundo transparente. Para isso eu vou clicar com o botão direito aqui na minha camada e vou dar adicionar camada alfa. Vou minimizar de novo aqui. Agora eu já tenho uma camada transparente aqui por trás dessa imagem. Então tudo que eu tenho a fazer é selecionar essa parte branca aqui e excluir da minha imagem. Para isso eu poderia usar essa varinha mágica aqui, mas não vai ser legal, porque quando eu clicar aqui com a varinha mágica, ela não vai conseguir selecionar essas partes de dentro das letras. Então, qual que é o truque? Eu vou usar aqui essa ferramenta de seleção por cor. Vou clicar nela. Vou escolher aqui a opção de enevoar bordas. Vou colocar o raio igual a 4 e o limite aqui igual a 45. Por que disso? Porque essa minha imagem aqui, depois que eu redimensionei, ela ficou com vários tons de branco. Então se eu deixar ela sem essas opções, eu vou selecionar só um tom de branco e vou ficar com a minha imagem toda pixelizada, toda com serrilhada por volta da imagem. Então eu coloquei essas duas opções aqui e vou clicar na cor branca. Agora ele selecionou tanto a parte externa quanto a parte interna. Aí eu vou apertar delete para remover. Vou vir aqui em seleção e vou selecionar nada. Pronto, agora eu já estou com a minha imagem com fundo transparente. Tudo que me resta fazer é salvar. Arquivo salvar como? Eu tenho que salvar em um formato que ele aceite na internet, a transparência. Eu sei que dois formatos que aceitam são GIF e PNG. Eu vou salvar em GIF. Vou dar um salvar. Ele vai me avisar aqui que eu vou perder alguns tons de cor, porque o GIF fica com palheta de cor e eu estou usando uma RGB. Mas aí não tem problema, eu vou dar um exportar assim mesmo. Vou deixar marcado aqui que ele foi feito com o GIMP. Vou dar um salvar. Pronto, está feito. Minha imagem com fundo transparente eu já posso colocar ela no meu site. Vou deixar aqui uma propaganda do meu blog na internet, www.brunograceli.com.br Acesse. Abraços.